Fala galera, estamos aqui na missão aqui Efraim, Espetinhos, Efraim, certo? Você é o Efraim? É a milhão Grande Gabriel Efraim, é a milhão Adivinha aqui pra quem quer essa porçãozinha Deixa eu ver, bonito assim, é dele É dele, Fabinho de Jesus Cadê o Fabinho de Jesus? Tô passando aqui, família de Jesus Foi pegar o que? Coca? Tá aqui a família de Jesus, certo? Família de Jesus Você é a esposa de Jesus? Você é a filha de Jesus? Família de Jesus, e ele aqui, ó Olha ele aí Ó, é assim, Fabinho de Jesus Beleza? Esse aqui sabe de quem que é? Esse é o famoso pão de alho Pão de alho de quem? Vamos ficar aqui, senão eu tô brilhando Vai pra cá, eeeh Pão de alho do... Gorrinho Uma delícia, pega um pedaço aí Por favor O primeiro é seu, aqui ó, e o outro é meu O melhor pão de alho que eu já comi na minha vida O melhor, mais gostoso, abençoado, sagrado e consagrado, né? Delicioso Ele é consagrado Muito consagrado, ele é Valeu de Jesus E novamente estamos aqui, né? Como que tá aí? Eu fico até sem palavras perto de você Mas esse aqui é o melhor pão de alho que existe na face da tarde Ainda mais que veio aqui pro Efraim, ficou mais gostoso ainda Sabe o que eu pago um pau pra você? Pra quem? Você? Além de ser parecido com o salgadinho que a gente falou aquele dia Fazer um... Faz aquele da passagem igual que você fez lá na igreja Não, aquele... Quando chama Aê! Tá no sangue a música de Jesus É vitória nóis! Amém! Tamo junto e obrigado, viu? Aquele dia eu me emocionei muito no almoço, viu? Foi vitória, não foi? Obrigado por ter me proporcionado esse grande momento na minha vida Valeu de Jesus Até a próxima Pão de queijo do Gordinho Gordinho, beijão Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri